Tem ali o Jean, camisa número 2, tem ali o Ian Prado e tem o pequeno Igor, né, que me parece que é o cara que vem pra fazer a cobrança. Três jogadores postados na muralha humana, se ajeita ali o Igor. O Ariel preocupado, põe ali três jogadores, vai deixar ali com o camisa meia dúzia, deu um rebote! Ela explode no peito ali do goleirão Ariel na cobrança. Nessas chaves, classificam quatro de cada chave e aí a segunda fase com certeza promete. O operário busca aí essa classificação. Olha o tricolor, bateu louco, o goleirão rodou, foi mais da primeira. Na segunda ele vem pra fazer a defesa ali com tranquilidade. Sobe de cabeça, afasta, passa somente o perigo ali. Chega o zagueirão tricolor, afasta ali, sobra ali no peitoraço, toca ali no Erikson. Olha o Erikson, aí o camisa sete, bom de bola da equipe do time do Costa Rica. Olívio, preciso pra fazer o corte. Ali o jogador João Antônio. Sobe de cabeça ali o camisa número... Olha o contra-ataque tricolor, olha Linho, tá de frente. É praticamente, se tocar vai pintar o primeiro, trava, João. Olha o gol! Gol! Do operário! É gol o tricolor! João Guilherme no contra-ataque mortal do operário. Linho fez ali, bateu, assistiu ali o João Guilherme na saída do goleirão. O Rodolfo, ele manda pro fundo no barbante. Abre o placar, aqui no estádio Dito Souza. Na marca de 14 minutos, o tricolor chega ao seu primeiro gol. O tricolor valente, a alma alegre de um povo, faz a alegria da população aqui no Dito Souza. Vibra os torcedores tricolor. Hoje, ontem só um jogo, né? E aí prossegue o operário e Costa Rica. Temos Iporá e Ceilândia. Jogo pra acontecer. Olha o tricolor, vai pintar mais um! Saiu pra fazer a defesa ali o goleirão Rodolfo. Teve a grande oportunidade, o operário, pra fazer. Vem as emoções. De operário. E Costa Rica, olha o tricolor, hein? Velocidade vem ali, pode pintar o segundo, tirambaço! Sensacional o Rodolfo pra fazer a defesa! Aí o Cristian, já espetou aqui com o João Antônio. Tome cruzamento aí, chega firme pra fazer o corte ali, o zagueirão da equipe do time com o alemão. Já sai jogando com o Eltinho. Deu bobeira, perdeu. Olha o tricolor. Labiscou, vai pintar pra fora! Caiu o Cristian, não! Quase, quase pinta o gol tricolor. Aqui sai jogando o camisa número 15, Nestor Mansur. Já tem nova atração ali o Pedro. Fez o levantamento, Ariel fica com ela. Por 35 minutos. Já estamos literalmente por conta da arbitragem. Chega com o levantamento, chega ali o João Antônio. Último a tocar na bola ali o jogador do time do operário. Ela volta ali com o jogador que é Pedro Vitor. Ali chute, aí é dele. Ariel contra... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho